Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, ontem eu fui colocar o meu celular pra carregar e eu fui imbecil o suficiente pra tomar um choque na tomada. Eu gritei que todos os homens gritam quando ou tomam choque ou batem o dedinho aqui na mesa, que aqui na mesa serve pra isso mesmo, pra você bater o dedinho. Eu gritei um belo de um filho da puta. O Marcos, meu amigo do outro lado da casa, ouviu o filho da puta e perguntou o que que houve. Eu falei que tinha tomado um choque e ele fez uma piada muito mais, muito ruim. Ele falou que a tomada causou dois pontos de dano em mim. Obviamente foi uma referência clássica à carta de Magic chamada Choque, mas vamos combinar foi uma piada muito ruim. Mas eu confesso que a gente viu por um bom tempo e começamos a fazer várias, várias piadas envolvendo o nome de cartas de Magic e rendeu o roteiro desse vídeo. Então se você não tem nada contra piadas horríveis e muito, mas muito idiotas, o vídeo vai ser bom pra você. Então fique aí com o vídeo. Então, cara, tipo, eu tenho dois primos. O nome de um é Éter e o nome do outro é Ídio. Aí, tipo, eles tão fazendo a banda ser de aneja, tá ligado? O nome é Éter e Ídio. Amor, eu tô saindo, tô atrasado de trabalho, o cachorro tá meio sujo, tu lava o Spike pra mim depois? Cara, não te contei. Eu tenho um amigo, o nome dele é Jace. Ele não sabia se ele prestava vestibular pra arquitetura ou pra psicologia. Daí ele virou um arquiteto do pensamento. Silêncio! Silêncio! Ah, tu toma vinho no copo ou tu prefere na taça? Cara, tá ligado, Tarzan? Tipo, ele tava muito puto, tá ligado, com a Jane? Aí ele pegou e gritou, ah, Jane, pô, que hora é o churrasco hoje? Olha só, vai ter um churrasco aqui em casa hoje, tudo liberado. Refrigerante, liberado, cerveja, carne liberado também. Isso. Valeu! Tchau, tchau. Cara, eu tava vendo as Paralimpíadas de um jogador de futebol mudo, tá ligado? Cara, não tenho ideia, foi uma partida silenciosa. Eu já te disse, teu namorado terminou contigo porque é simples. Ele quer anos e tu não quer dar, então terminou. Olha só, pra fazer Nescau é muito simples. Tem que pegar, bota o pozinho do Nescau no leite e vai mexendo até dissolver. Cara, minha tia tá com problema no pulmão, eu acho que é na parte dos átrios e ventrículos, mas tá foda, cara. Cara, lá na empresa onde eu trabalho, tem duas pessoas chamadas Ari. Uma trabalha lá cuidando das escrivaninhas e a outra trabalha cuidando das mesas. Aí uma a gente chama de Ari de escrivaninha e a outra a gente chama de Ari de mesa. Tá, essa foi uma bosta, né? Essa eu confesso com o cu. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessas frases idiotas, bem idiotas na verdade. Algumas nem tanto, mas a maioria sim. E se vocês tiverem alguma em mente aí, dá uma olhada nas cartas de vocês, pensem e comentem aí embaixo. Quem sabe rola uma parte 2 desse vídeo de frases, né? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, pro Ross e tchau! É isso aí, se você gostou, você pode clicar no gostei e se inscrever no canal. E não deixe também de checar nossos parceiros na descrição do vídeo. É isso aí, eu vou ficando por aqui, tchau!